Bom dia, bem-vindos à EVAG, uma vez mais ao Minuto Singenta, e hoje temos connosco o colega e amigo João Costalame, a quem cumprimento desde já. Obrigado, João. E queria, portanto, João, nesta fase que nos encontramos, que a vinha está, portanto, em pleno vigamento, eu queria que nos contasses qual é a tua, digamos, perspetiva que tens para, digamos, a preocupação nesta fase do ciclo em termos de doenças, pragas, para a gente depois obter uvas com qualidade, não é? Obrigado, João Rido, é também com muito prazer que estou aqui, nesta casa onde eu comecei profissionalmente a ser alguém e onde sempre gosto de voltar. Nesta fase do ciclo da vinha que estamos na floração à limpa, é das fases, certamente, a mais crítica no ciclo da vinha, na nossa região, porque em termos de miúdo, a principal doença, ela atinge a maior sensibilidade nesta fase, mas depois também, a partir desta altura, começam a surgir problemas, nomeadamente em termos do ídio, que se vai manifestar, tendo em conta as condições atmosféricas, que começam no mês de junho. As tais orvalhadas dos santos populares. Os santos populares. Isso vai se repercutir em termos de maior risco para a vinha. Teremos de ter maior cuidado em termos de combate ao ídio. É certo que na nossa região, nós como fazemos muitos tratamentos, e somos obrigados a fazer para o miúdo, normalmente também associamos o ídio, como seja com os enxofos molhados na fase inicial. Claro. E vamos procurando, desde o início, evitar que haja uma instalação da doença. Uma perspectiva sempre preventiva e não provavelmente curativa, porque mesmo sendo um ectoparasita, o no ídio há que ter cuidado, porque se ela se instalar a doença, depois temos menos soluções para resolver. Eu chamava a atenção também à questão do black rota, a podridão negra, que nesta fase, se temos já alguns focos nas folhas, depois vai haver exploração que vai incidir nos caixos, numa fase crítica, na formação do bago. Portanto, devíamos usar, digamos, produtos que tenham dupla função. Exatamente. O ídio e o black rota. Muito bem. Como já se bem ia usar na região. É curioso que aqui há anos atrás, quando comecei nisto contigo também, nós viemos o black rota, mas não o conhecíamos, porque não tínhamos tudo sobre o black rota. Não havia, não tinha a gravidade a atingir agora, não é? E também não tinha tanta gravidade. É certo que aparecia e confundia-se com o ídio e os tardios, com o ídio e os tardios, mas de facto já era o black rota. Claro. E não estávamos a combatê-lo eficazmente. Claro. Hoje existem formas de o combater e isso é importante. Também em termos da perigosidade para a vinha, chama a atenção para a questão da traça, que a partir desta altura que começa a formação do bago, a traça se vai, pode já na primeira geração criar prejuízo e depois sobretudo na segunda geração. No bago de ervilha, a partir do bago de ervilha. Se nós conseguirmos combater logo na primeira geração, já teremos menos a reduzir a população na segunda geração, que ela, como é sabido, provoca-nos depois problemas em termos de boatritis, que também nesta fase, é uma das fases críticas, aliás nesta fase da limpa, dever-se-á fazer o primeiro tratamento daquele método clássico. Muito bem, claro. Este ano, como houve condições atmosféricas muito propícias, muita humidade no início, digamos de abril, princípios de maio também, houve casos em que até foi necessário fazer um tratamento para a boatritis. Em algumas zonas, sim, não trouxe um ataque com certa importância. Já havia ataques na própria influxência, não só na folha. E isso também é um facto que há de ter em conta. Claro que há outras doenças que também estão sempre na vinha, com o caso da florescência dourada, que a partir de agora começa-se a poder identificar melhor os casos de sintomas nas vinhas, mas que terão de ser marcadas, e depois fazer os tratamentos que são dos avisos agrícolas. Exato. Normalmente, o primeiro tratamento da florescência é por volta do mês de junho, não é? Isso é pelo mês de junho, não é? Exatamente. A partir do meado de junho, mais ou menos. Portanto, depende das condições ambientais, mas devemos apontar para aí, mais ou menos, para essa fase. O primeiro tratamento ocorrerá por aí, não é? Portanto, as pessoas devem estar atentas. E poderá fazer-se uma coincidência entre a florescência e a traça. E a traça, muito bem. Em termos de solução, de intervenção, a propósito. Muito bem, meu caro amigo, muito obrigado pelos teus conselhos. Agradeço. Um abraço, obrigado. E é que agradeço.